E a gente gostaria do carinho de vocês com essa canção, porque é uma homenagem especial a vocês. Vamos lá? Tá no jeito? Fala muito bem, nós temos aqui. Por que? Me enganou todo esse tempo, prometendo tanto a Deus. É precisado saber, mas falem de coração, se é verdade ou não, o que a cidade está comentando. Mas olha o que vai dizer, pra não se arrepender, depois você vai terminar chorando. Depois, não vá dizer que chega a mão na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor, depois, não vá dizer que chega a mão na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor, eu vou te dizer não. Fala muito bem, nós temos aqui. Mas falem de coração, se é verdade ou não, o que a cidade está comentando. Mas olha o que vai dizer, pra não se arrepender, depois você vai terminar chorando. Depois, não vá dizer que chega a mão na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Depois, não vá dizer que chega a mão na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Eu vou te dizer não, não vá dizer que chega a mão na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Eu vou te dizer não, não vá dizer que chega a mão na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Eu vou te dizer não, não vá dizer que chega a mão na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Eu vou te dizer não, não vá dizer que chega a mão na decisão, não vá querer de volta o meu coração. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Então se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Você baixou na conta e me tirou do sério Você fez tudo errado e acabou de ser Hoje eu te dei a prova, hoje eu saí da rua Hoje eu te dei a minha vida sua Não valeu, deixa eu ver, você me perder Deixa a mal à sua outra, arrumar sua roupa Não valeu, deixa eu ver, você me perder Eu tô falando sério, não vai acreditar Só mesmo que eu tenho uma dor, porque eu vou chorar Deixa a mal à sua outra Eu tô falando sério, não vai acreditar Eu tô falando sério, eu tô falando sério Eu tô falando sério, não vai acreditar Sabendo que eu tenho razão, porque eu vou chorar Eu tô falando sério, não vai acreditar Deixa a mal à sua outra, deixa eu ver, você me perder Eu tô falando sério, não vai acreditar Eu tô falando sério, não vai acreditar Que eu tenho razão, porque eu vou chorar Até a próxima, se não fizer, tchau!